A gente está de volta aqui com o nosso SBT interior e olha só o que a gente vai falar agora de uma reportagem. É o seguinte, as assistências técnicas de Aracatuba estão sofrendo e muito nesse ano. O que está acontecendo? Tem gente levando produto para consertar e olha, se esquecendo de voltar para buscar e pagar também. Televisores e mais televisores que ocupam a loja e até a garagem da casa do Maurício que conserta os aparelhos. Aqui também tem rádios e DVDs que já passaram por reparos. O técnico só não sabe quando os donos virão buscá-los. Quantos por cento, vamos dizer assim, que vem buscar mesmo o produto, passa um tempinho, você liga e vem buscar? Olha, dá uma média de uns 30%. A falta de dinheiro é o que mais pega, o motivo de não vir buscar os produtos. E quando você liga eles falam isso? É, espera mais um mês, espera um pouquinho, está muito caro, eu compro uma mais barata na loja. Pois é, a falta de dinheiro tem deixado a loja de assistência técnica sem espaço. O Maurício já não tem nem onde trabalhar direito, mas o problema é o prejuízo que os aparelhos deixados pelos donos têm gerado. Tem televisão que mora aqui há mais de cinco anos. Além de a gente consertar a primeira vez, conserta a segunda e tem que guardar o produto do cliente. Então, acaba gerando três custos aí. Os eletrodomésticos estão reinando nesta loja de consertos, por isso tem muita dona de casa por aí, sem batedeira, liquidificador e ferro de passar, porque não voltou mais aqui para buscar. Aqui tem micro-ondas que espera pela dona há mais de dois anos. Tem até secador que foi deixado para trás. Tudo está etiquetado e consertado, mas o seu Roberto nunca recebeu um centavo pelo serviço. Eu vendo praticamente só a mão de obra, as peças eu pego de terceiros. No caso, então, eu compro a peça, pago e coloco no aparelho. E junto aí a peça mais a minha mão de obra é que vai me dar o valor do conserto. E por conta disso eu fico basicamente sem dinheiro, porque tem muita peça que fica com o dinheiro investido no aparelho e o aparelho fica aqui na prateleira. É por causa do prejuízo que em vez dos clientes reclamarem do serviço, pode acontecer o contrário. A assistência técnica não pode vender e nem jogar os aparelhos fora. Então, quem consertou o produto que está parado na loja pode procurar o PROCON ou encontrar um jeito de multar o cliente pelo atraso. Só com autorização judicial esse estabelecimento pode se desfazer, vender, doar esses equipamentos, que fica um pouco trabalhoso para o lojista, que a gente indica isso. Que ele limite ali uma multa para que o consumidor também tenha um pouco de atenção. Negociar no ato da ordem de serviço para ver se há um pagamento parcial, para que o consumidor volte e retire o seu produto. Se você está sentindo falta de algum aparelho desses que a gente mostrou, então esse recado é para você, viu? Se puder, venha o mais rápido possível para nos tirar desse sufoco. Se puder, venha o mais rápido possível para você, viu?